O trabalho de Alessandro Goulart Santos é uma tentativa de tirar proveito dos momentos e desafios que a vida proporciona. As 15 telas da exposição Cores da Lembrança são carregadas de mistérios, expressam dúvidas e tristezas, em sejam caminhos e passagens vividos pelo artista, além de uma carga de sensualidade que lhes confere alegria, expressa em cores vivas e intensas. Legenda Adriana Zanotto